Vou demonstrar agora a batida deste relógio maçom, máquina alemã Jürgens. Esses relógios eram feitos para revender aqui na casa maçom de Porto Alegre. Meu som bom, caixa toda original, polidos bisoteiro, revisado, polidos metais e restaurado mostrador. Em perfeito estado. Vou demonstrar mais uma vez a batida. Alegre, a batida do qual é o prêmio. Alegre, a batida do qual é a batida. Alegre, a batida do qual é a batida. É a batida. Obrigado.